Que todo mundo prega, de calor humano, de união, filho Pô, vamos colar aqui, porque tá ligado que a revolução começa no pé do povo A falange é aqui, filho Aqui é canto das emas de cena É pra vocês e por vocês, pode crer? Nada é consta Aí A PEC mora aqui não é cigana, só parte de uma guerra, que nunca será santa Furarando o Paquistão, homem bomba, suicida E vai matar a mesquita, se explode uma potrisa Assim revolvido, programado, aceitar Miserra e matança, falsidade nuclear O campo é minado e pelo chão reciclando E de sobrar do membro, esparado em todo o campo O pai foi tá escondido, pronto Pra nós é prestança A data da de cena, a principal mata criança A verdade absoluta É que bala não tem nome Não faz conta nem recua E eu vejo muito longe E senso de fólvora que curta-me na rua A dor se identifica com o punhal na terra crua Perante santo dia e um minuto de silêncio Quem bota aquela vítima esculpida no cimento Quero ser a vida inteira Que bota sem quem fuda Mas o cara não é nada Com uma olhada e um bandido Você vai tomar partido De leões ou placadores Tudo junto na arena Caçados e caçadores Era de carne e osso Gente como a gente Que também se atabora Com o futuro pela frente Quem manda o MD e cada mano é voltado Pronto pra brigar Cada vítima sempre Com esse lado E bem armado Se prepare pro que vem Pra não virar motivo de risada Pra ninguém Nesse time não se cabe Qualquer medo ou receio Se for falar na grade Que a vitória é desse jeito Com esse lado E bem armado Se prepare pro que vem Pra não virar motivo de risada Pra ninguém Nesse time não se cabe Qualquer medo ou receio É muito criminoso Invocando Semelhante Fez tinta Passa e pinta Mesmo assim É rebutante A pesquisa agrupada Leva a morte Evidente Medicina Tá pequeno Em relação ao paciente O portanto É maléfico Refém da emoção Só vai acabar No time Munido Só de razão Ideia mais Reforçada Nos dias de hoje O chance aqui no ring Parece de vergonha Destinado Pros nervos E pras teorias Cidade em quarto nível Não é só picuinha A prova cabal É de aço alado E traz a federal Pelo céu Do cerrado A segurança E a justiça Por aqui é relativo Por isso Andando sou Cemitérios Contestinos Comprontados Do dia Ao meio Dia Pete a porta Deus Dê seu filho Por que Carece Rádio Cidade bem armado Se prepare Pro que vem Pra não virar motivo De risada Pra ninguém Decidindo E não se cabe Qualquer medo Eu receio Então cola na grade Que a vitória É desse jeito Cidade bem armado Se prepare Pro que vem Pra não virar motivo De risada Pra ninguém Decidindo E não se cabe Qualquer medo Eu receio Então cola na grade Não vem o de nação Chamado de desumano Aqui que mata mais No território suburbano Sou parte do sonho De um menino exilado Levado de cheiro No arrebento Inconformado Vontade de cantar É um arpar Triga arma Só que se tem mais forte O vacilo Pela as armas Dá tudo com você Definição de heroísmo Não há Sacrifício semelhante Ao de Cristo Vip e Vete Combinado Sacar um Corolla Pega a mulher E come em torno E troca com o Dralda Só resta a genitora Vou te claro Com a pergunta Onde é que ele foi Com aquela coisa Na cintura Agora acredita O separatismo Então Vinte bases Militares Alacassam Somos mal Ultrapassa Tronteira De SP E RJ E todo mundo Planeta Marca Já virou Nessa A cadeira Prometida Eu sempre Tá adiante E quem nos prometeu Nunca subiu Em um balão A granada Tá sentindo O carro Flui naturalmente Sustenta o fragmento Daí Mas que pichente Aí O produto final Das minhas cordas Vocálicas Corre em trechos De interiores E metrópoles É chegada a hora De reverter as imagens Falsas transmitidas Para seu cérebro Chega de esperar O vale encantado Com o querer fraco Enfermo e quebrantado Um dia Eu também cheguei a sonhar Com a minha prosperidade Sem interferência Criado dos meus esposos Patria de Eu também cheguei a sonhar Eu também cheguei a sonhar